Uma das perguntas que nós fizemos, se o recurso, o dinheiro de 2010, que foi doado oficialmente à campanha da presidenta Dilma, foi recurso também oriundo desse esquema de corrupção da SBM. E ele garantiu que foi, que o dinheiro que era entregue ao Sr. Júlio Firma, exatamente, eram recursos entregues para que a SBM pudesse vencer os processos estatórios e que, do lucro desses processos estatórios, foi feita a doação de 300 mil reais oficialmente à campanha da presidenta Dilma em 2010. Nós retornamos de Londres com uma vasta documentação, documentos importantes, documentos esses que já foram entregues por ele em 2014, no dia 21 de agosto, à CGU, a Controladora Geral da União, e que ele mesmo disse estranhar, que mesmo entregues dia 21 de agosto, foram encaminhados esses documentos via e-mail diretamente para o Sr. Jorge Age, que na época é ministro da CGU, de que esses recursos, de que essas documentações, melhor dizendo, as denúncias por ele feitas, não foram protocoladas pela CGU, e ele só foi contactado pela CGU para poder iniciar a ação da qual ele entregou os documentos, comprovando a corrupção e o pagamento de propina pela SBM, depois das eleições da presidenta Dilma, o que ele acha, na opinião dele, que foi uma blindagem, exatamente no período eleitoral, feito pela CGU, a então candidata à reeleição Dilma em 2014.